O Subaia Notícias mostra agora como foi a cerimônia de formação dos novos soldados que estudaram no 13º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação. O 13º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação de Teixeira de Freitas formou mais 44 soldados da Polícia Militar, que serão direcionados a diversas regiões da Bahia, de acordo com o edital do concurso prestado. O curso é o momento de preparação desses profissionais para a atividade que seguirão no dia a dia. E por isso, além da parte teórica, eles também passam por um estágio nas ruas. O comandante ressalta a excelência do ensino do batalhão e a importância desse estágio dos soldados para o município. Foram criados batalhões de ensino, instrução e capacitação. E alguns batalhões se transformaram em companhias independentes. Na cidade de Teixeira de Freitas, nós mantivemos o policiamento ostensivo através da 87ª Companhia. E aqui foi criado nessa estrutura que antigamente funcionava o 13º Batalhão, o 13º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação. Aqui nós fomos encarregados justamente de formar os novos policiais militares, de capacitar e qualificar os policiais militares já existentes na corporação. Essa turma especificamente são 44 novos policiais militares, que vieram de toda a Bahia para formar aqui, justamente pela excelência que é a formação aqui no nosso batalhão. Desses 44, uma quantidade será da região sul, retornará à região sul. Na solenidade de formatura, o coronel Silvino Berlink Moraes, diretor de ensino do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, foi homenageado pelos anos de serviço prestados à polícia militar, já que está prestes a se retirar para a aposentadoria. Dentre a turma de 44 soldados, 5 são mulheres. E dentre os destaques, por nota durante o curso, também houve presença feminina. A cerimônia segue a seriedade e hierarquia que são próprias dos militares. Mas após a entrega dos certificados, há um momento mais descontraído, para que padrinhos e madrinhas, além dos familiares, deem os parabéns aos novos policiais. A alegria de estar começando efetivamente na carreira profissional é unânime entre eles. Muito bom, é um sonho realizado, desde criança eu tive esse sonho. É muito emocionante, não só para mim, mas para todos os colegas aqui presentes, os meus 43 colegas, que durante esses nove meses lutamos juntos, choramos juntos, sorrimos juntos. Muito certo. Muito certo. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Heyerson, destruction. Lewis. اب